Bind, tem o Bind já? Deixa eu ver Bind Tori A Nobara já tem Mas o A e o outro é difícil Yugi Saitama Saitama Tá bom, já, vou rolar, hein Vou girar a roleta aqui Tá aparecendo na tela Ah, não tá aparecendo? É verdade, tá na outra tela aqui Tem bastante personagem aqui já, ó Vou girar aqui, hein Tomei bastante personagem Quantos personagens? Tirar, hein Foi Saitama Saitama Da hora, da hora Não, da Zaya eu tirei Não tinha como cair de novo Bom, Saitama é bom, bom, bom É, bem mais fácil Só de não ter o cabelo Dá pra fazer mais um personagem De boa Algumas horas de live Umas três horas e meia Talvez Entre três e quatro horas Pelo menos isso É Deixa eu pegar uma referência aqui Calma aí Tá Tchau 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 Tchau